Você já perdeu alguma oportunidade pelo medo de falar em público, já deixou de participar de uma entrevista, de uma reunião, de levantar a mão porque ficou com medo de se expor? Eu tenho uma solução. Aqui no CPJax você pode aprender a comunicar com muito mais eficiência, excelência e com segurança. E agora no mês de março nós vamos ter a turma 136, a turma da formação Impactar, que tem impactado milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo, porque nós atuamos não só aqui no nosso estado do Piauí, mas também em outros estados e em outras cidades. E agora chegou a sua vez de conhecer essa metodologia que era muito boa e ficou ainda melhor porque agora são quatro módulos. Nós vamos ter no dia 9 e 10 o primeiro módulo com oratória, storytelling, mapas mentais, programação neurolinguística. No dia 13 nós vamos ter o nosso psicólogo que vai falar sobre medo, rejeição, timidez. No dia 23 nós vamos ter ainda fonoaudiólogo, terapeutas, vamos ter ainda profissional da área de imagem e beleza e vamos ter ainda em abril mais um módulo para trabalhar a auto-sabotagem. Sem contar que vamos ter um ano de mentoria. Quer aproveitar essa oportunidade? Venha Impactar aqui no CPJax, porque não basta apenas falar. É preciso Impactar. Inscrições abertas para você estar conosco a partir do mês de março. Quatro módulos, venha para cá aprender muito sobre oratória e comunicação. Bora?